Oi! Oi! Lulul! Tá porra! Ai! Ai! Tá porra! Ai meu joelho! Ai! Ai! Ai calma ai, eu vou sentar! Ai ai! Senta, senta um pouco! Ai, vai joelho! Ai ai! Meus amigos, mano! Hoje começando mais um videozão pra vocês! Aqui no canal do Adam Heart, rapaziada! Mano, hoje além do coronado tá machucado! Eu achei que eu ia ter que correr atrás de você e não desviar dos abusados que você ia jogar em mim! Eu também não sabia! Essa parte eu improvisei! Gente, mano! Hoje o video é uma coisa muito louca, tá ligado? Tava vendo no meu celular, mano! No meu smartphone! E mano! Eu vi que eu tenho um aplicativo de relacionamento! Esse mesmo, rapaziada! O famoso Tinder! Rapaziada! De verdade, mano! Eu peguei o aplicativo e fui dar uma olhadinha! E eu fiquei curioso sobre uma coisa! Será que a Nath também tem Tinder? Será que eu consigo saber se ela tem, tá ligado? Ir procurar ela, alguma coisa do tipo! E eu fiquei com isso na cabeça! E eu quero gravar pra vocês se eu encontro ela ou não, tá ligado? Mano, porque se eu encontrar, eu vou dar like nela! Gente, sério! Eu vou querer mandar uma mensagenzinha, tá ligado? E eu vi que tava ali bastante tempo que eu já tinha baixado esse aplicativo de relacionamento! E mano, onde eu vou procurar a Nath no Tinder então? A minha ex-namorada! Eu quero dar uma dica de um aplicativo pra vocês, mano! Que eu vou deixar um videozinho aí! Não pula, não passa! O primeiro link vai estar na descrição do vídeo! E mano, se liga! Você já ouviu falar de um fenômeno que tá super em alta na internet, que combina chat e vídeo com pessoas de outros países? Você já ouviu falar de um fenômeno que tá super em alta na internet, que combina chat e vídeo com pessoas de outros países? Agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço isso? Vou te mostrar o aplicativo que eu encontrei pra você sair dando Nath também! Ele se chama Alfa e você consegue baixar na Play Store! Vou te mostrar como eu fiz! Você abre a Play Store, digita Alfa com PH e clica em Instalar! Aí é só selecionar o idioma que você quer falar! Vou escolher o inglês! Depois, algum assunto de seu interesse! Estou colocando filme! E seu gênero! E clicar em Começar ou Deslizar a Tela! E aí, vamos testar? Oi! Oi! Como você está? Estou bem, e você? Great! Qual é o seu nome? Eu sou Justin, feliz de te conhecer! Eu sou Maria, feliz de te conhecer também! Então, o que você gosta mais? Movies ou TV Series? Eu realmente gostaria de ouvir você! Tchau! Viu como foi super fácil? Agora, o Justin já faz parte da minha lista de amigos! Então, se você quiser conhecer gente nova de outros países, falar em outro idioma, não tem aplicativo melhor! Baixe já na Play Store e vence a Alfa! É rapaziada! Top demais! E velho, chega de enrolação! Partiu para esse grande vídeo! Porque velho, eu já estou com meus aplicativos aqui em mão, tá ligado? Mano! Ó, se liga gente! Vou clicar aqui! Esse aqui é o meu perfil no Tinder! Mano, Léo Ruiz, tenho 22 anos! Essas aqui são as minhas fotos, rapaziada! Ah, até que eu sou bonitinho, vai! Não sou tão feio! O que vocês acham, rapaziada? Vocês dariam match em minutinho? Dariam um like? Super like! Mano, eu tenho essas fotos até porque... Tipo, eu mexo muito, tá ligado? Mano, olha o que eu coloquei aqui embaixo! Festa, DJ, tênis, que eu gosto bastante de tênis! Artista, chama! E funk, mano! Eu gosto... Só... Má... Só... Má... De... Léo! Nossa! Droga a câmera dentro da minha face! Mano, vamos começar aqui! Gente! Vou gravar a tela pra vocês verem! O que eu estiver olhando agora, senão se eu gravar assim vai ficar muito estranho pra vocês assistirem! Vocês não vão conseguir ver certo! Ou vai, vamos ver! Mano, podemos ver aqui que eu tenho 13 curtidas aí! E eu não consigo ver ninguém porque eu não pago o... Eu não paguei o... O plus do bagulho, tá ligado? Que daí você consegue ver quem a gente curtiu, né? Mano, será que se eu... Se eu aceitar essa pessoa e eu falo com ela? É lógico que você vai dar no net, porque ela já deu leque em você! Sério? Ela achou eu legal? Bonitão? É, ela achou ser bonito! Eu não quero isso aqui pagar, não! Muito bonito? Ah, muito não, né? Daí a gente já girou! Gente... Oi, tem... Oi aqui! A pessoa falou comigo! Ela já mandou oi! Danada! Quem? Que pessoa é essa? Mano, ó... Tem pessoas aqui, eu não sei nem se eu posso mostrar... Será que eu posso? Não sei, né? Não sei! Não é bom não! Ó, gente... Vou... Vou só ir passando... Tchonix! Eu vou passando pro lado... Vem aí! Deixa eu achar a Nath, rapaziada! Aqui! Eu juro! Eu vou dar like nela! E eu vou chamar ela, tá ligado? Nossa senhora! Vem aí! É... Se vai ter pessoas que eu já conheço ou se eu não conheço... É pessoa de Londrina, rapaziada! Da minha cidade! Vem aí! Ele pega por localização, né? Então quanto mais próxima a pessoa tiver... Isso! Ele pega por localização! Tipo esse aqui, ó! Essa aqui tá 20km daqui! Longjão! Deve tá lá em Cambéviar! Tá longe pra caramba! É da cidade! Mano, essa aqui... É... Tá... Não mostra a localização! Essa aqui... Ah, o legal é que as pessoas podem colocar o Insta e tudo mais... Mano, o seguinte... Vou... Vou... Começar a gravar a tela... E vou procurar a Nath incansavelmente, tá ligado? Eu vou, tipo, passar em tempo rápido aí pra vocês... Eu vou procurar realmente... Mano, eu vou ficar aqui incansavelmente... Vou... Acho que vou borrar o rosto das meninas... Até porque eu acho que não é legal ficar mostrando... Às vezes tem gente que não quer... Mano... Tá ligado? É pedaço da cidade e tudo mais... Então... Borra a cara das meninas e eu vou passando... E vamos ver se a gente vai conseguir achar minha ex-namorada... Se a gente não achar, tudo bem, né? É... Porque aí... Menos mal, né? Menos mal... Mas se eu achar, vou mandar oi porque... É... Eu tô solteiro... Chama... E ela também... Já também... Então bora! Bom, rapaziada, coloquei pra gravar a tela aqui... É o seguinte... Como vocês estão vendo aqui, a foto ficou meio cortadinha... Por quê? Eu falei pro meu editor não deixar o Instagram das meninas... E nem o rosto, tá ligado? Porque, mano... Vocês... É meio doido! Vocês vão ficar mandando mensagem... Vocês... Às vezes vocês passam um pouquinho do limite... Mano, vamos preservar a privacidade das pessoas... E partiu, mano... Aqui, ó... Não... 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 Quer ver? Eu quero ver, mano... Deixa eu ver... Vai tomar... Ó, vem cá, vê... Olha bonitinha, cara... Ó... Chama... Não... Nossa... Como não? Olha... Não... 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 Você gosta de que tipo de pessoa? Nossa... Já passou de todas que existe? Você tirou todas? Não... 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 É, eu acho que a gente não tá achando, não... Nossa... Velho do céu... Mano, esse negócio é muita menina! É muita? Não... Oi, bonitica... Bonitica... Gustavo... É um homem... Gustavo? Eu não lembro... Se um homem aparece no Tinder que ele fala que ele gosta de homem? Não... É que ele colocou que o gênero dele é mulher... Hum... Ah, entendi... Aí aparece pra ser como se ele fosse uma mulher... Mas ele é homem... Mas ele é homem... Ó... O Gustavo é um gênero... O Gustavo é um gênero... Ele burlou o sistema do Tinder... Bom, rapaziada... Eu saí do Tinder... Voltei de novo... Pra... Pra ver se... Tipo... Pode ver que tá carregando, ó... Que... Eu acho que passei tanto, não... Que... Acabou as mudanças da cidade... Vai... Vai, meu Felipe... Carrega... Carrega... Ah... Voltou aqui... Coloquei nos dados móveis... Não... 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 Ai meu Deus do céu... Não... 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 Calma o quê? Tá louco? Não... 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 Ela fuma na arqueira... É das nossas... Ó, Diju! Diju! Ela é sua mandraga, né? Eu vou falar que essa aqui é pra você... Pra mim... Não... É... Não... Não... Mano, eu acho que vou gravar um vídeo... Arranjando uma namorada pro coronado no Tinder... Por favor, pode arranjar uma 5 se você quiser... Eu gosto bastante de coisa. Mandraka. E tipo assim... Ô, louco! O quê? Dá like! Não! Dá like! O que você fez? Tá louco o gato do meu... Meu Deus do céu, você tá louco! Aí, nós podia dar um match, né? Meu Deus do céu. Tá louco! Olha o olho azul. Ele tem olhos azuis. Você não gosta de olhos azuis? Você deu like no meu celular, velho. Eu dei. Como que tu faz? Tá louco? Eu vou dar like no mote. Eu vou dar like no mote. Tá louco? Não, viado. Tá louco? Não, não, não. Vem pra nós. Se você não quiser eu quero. Passa pra mim. Passa pra mim. Sai fora. Nossa, agora eu tenho de ser retardado, mano. Viado, eu dei like umas 30. Alguém tem que chamar nós. Será? Viado, você é mancado, você vai cabar com a minha vida. Manda pra mim. Manda pra mim. Eu quero. Mano, não. Ai, nervoso. Não! Tá louco, velho. Mano do céu. Eu não aguento ficar dando um... Aqui. E aí, depois... Olha. Eu acho que eu vou baixar esse negócio. Eu tô gostando. Não, não. 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 Sai daqui coronavírus. Seu safado. Você tá passando tão rápido. Que na hora que ganhar a Nath, você vai dar dislike nela. E você vai se viar. Não. 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 Mano, eu vou fazer o seguinte agora, rapaziada. Eu vou deixar a câmera parada aqui. Vou colocar uma câmera rápida. Vou procurar a Nath realmente. Porque... Do jeito que eu tô indo aqui, eu acho que eu... Mas vai gastar um tempinho, né? Pra tentar ver. E se não achar também... É, se não achar eu vou falar que... Tu não achou a coronavírus, hein? Nossa. Enquanto a gente acha a Nath, já... Vamos arranjar um batuí pra mim? Pra C? É pra C. Tá pra C? Pra C é pra mim, pra nós, pra tu. Gente, eu vou colocar aqui, mano. Vamos ver se eu vou encontrar a Nath aqui nesse Tinderzão, mano. Que tem mulher, vim. Londrina. Nossa, nem sabia que te diz de mãe em Londrina. Onde que ela se esconde? Onde moram? Onde habitam? Com quem vivem? Tá ligado? Mano, vamos tentar achar a Nath aqui. Bom, rapaziada. É o seguinte, gente. É... Não achei. Fiquei um tempinho aqui procurando. Vou fazer o seguinte. Coronado falou pra mudar a localização. Porque as vezes tá muito longe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, quer ver, ó. As vezes tá muito longe. Ó. Nossa, tava 80 km isso aqui, ó. Nossa. 80 km é... Nossa, é muito longe. Vou colocar, então, 10 km. 10 km? Aí, eu ponho... Bem pertinho. Eu colocaria uns... Mano, vou colocar uns 10 km, eu acho que... É, coloca uns 10 ou 15. Eu acho que até faixa etária dá pra mudar, ó. E a Nath, ela tem... Ó, 18 para 22. Mano, eu diminuí agora muito a faixa etária. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora você tá... Não, agora eu coloquei... Encontrando. Encontrando. Se eu não achar, é porque não tem mesmo. Aí, tem um monte de gente que agora deu like em mim aqui, ó. Eu adoro. Mano, manda o meu ato pra todo mundo. Mano, vamos ver aqui. Coro, hein? Bom, rapaziada. Agora vamos ver se vai dar certo. Não achei assim, não olha. Ah! Mentira! Ah, não! Mentira! Ah, não! Ela mesmo? Não, mano! Mentira! Mentira! Só foi abaixar... Mentira! Só foi abaixar... A idade. A idade e o KM. Passa as fotos. Passa as fotos pra ela mesmo. Nossa! Ela mesmo? Ih! Chifrudo! O celular! Nossa, mano! Nossa! É a Nath aqui, mano! A Nath tá aqui, mano! A Nath tá aqui, mano! A Nath tá no Tinder, mano! Que fácil! Ué! 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 Só esquentinho! E eu também! É! Ah, meu Deus! Eu achei! Peraí! 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 Eu passo pra cá? Não! Você passa pra cá, vai dar like! Dá um super like, né? Um super like! Um super like? Não tem super like! Tem? É só... Como é que ela deu... Eu dei super like! Eu dei super like! E aonde que eu vejo agora? Ela não te deu like de volta! Por isso que ela não deu match! Sabe aquela música? Oh! Rapaziada! Eu achei! Ah, mano! Agora sumiu! Ela sumiu! Ah! E agora? Eu vou ligar pra ela! Eu vou falar pra ela! Mano! Eu vou ligar agora pra Nath pra ela! Entra no Tinder agora! Se ela falar que não tem... Nossa! Daí eu vou botar! Se ela falar que não tem... Agora! 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 Nós vai ver! Aí eu vou passar o cargo do boquinha pra você! Não! Sai fora! Mano! Tô ligando aqui pra Nath! Olha isso aqui, véi! Tô ligando agora! Entende aqui, fi! Não! Eu quero... Alô! Alô! Oi, Nath! Bom? Oi! Deixa eu falar uma coisa! Tô bem! Deixa eu dizer! Uhum! Tipo assim, eu tava... Hum... Eu quero saber se você tem Tinder! Quê? Você tem Tinder? Se eu tenho Tinder? É! Não! Não! Ter um Tinder eu acho uma palavra forte, sabe? Ah! Eu acho... Tipo assim... Que não! Jamais! É Tinder! Eu achei isso aí no Tinder! Como que você não tem Tinder? Quê? Eu achei isso aí no Tinder! Acabei de dar super like! Mas é fake! Tá doido aí! Eu hein! Não é fake não! Tava verificado! Tava verificado! Tava verificado! Não! Eu... Eu tava vendo se você tava! Uhum! Eu tô gravando um vídeo agora! Você tá... Você tá me expondo pro mundo, Leonardo! E eu tô sabendo que a hora que você tem Tinder! Ó! Eu juro! Eu tava procurando! Eu cacei... Eu cacei por 80km até 85 anos! Aí! Aí! Sabe o que aconteceu? Sabe o que eu fiz? Eu diminui pra 10km! E eu coloquei de 18km a 22km! Na hora que eu passei 4 vezes pro lado, você apareceu! É fake! Não é fake! Era verificado! Não! Entra no seu Tinder agora e vê se eu dei like em você! Entra aí! Se você der match comigo é porque ela é você! Não é! Eu tenho Tinder! Tem Tinder! Eu vi você! Você fumou na erguilha tudo! Nossa! Viu! Meu Deus! Não! Entra aí! Na sua zona acima! Meu Deus! É fake! Como você sabe que sou eu? Ué! Porque eu fiz sua foto! Era você! Tinha verificado! Tava verdinho assim pra cima! Quando tá verificado é você! Aí! Que cara de chifrudo! Eu tava vendo! Você tava aqui! Por aqui! Que mentiroso! Vai! Ó! Tem um monte de gente que deu like! O Coronel deu um monte de like! Um monte de menina aqui! É mesmo! Tudo bonita! E... Não! Tudo danada! Quer dizer... Tudo... Caralho! Tô nervoso! Vai! Eu tô esperando você pra ver se você vai dar like! Eu não tô te achando ainda! Então ela tem! Olha! Tá mentindo! Desmentindo! Olha só! Que menina! Cadê? Não! Eu tô achando! Eu dei super like! Super! Não foi nenhum! Eu vou diminuir! Não precisa diminuir! É só isso aí! Onde que eu tô! Eu dei like! Você tá... Não tô te achando! Eu tô em casa aqui! Não! Não tô te achando aqui! Não! Mano! Eu achei... Achei! Eu achei a Nath no Tinder, véi! Eu achei! Eu achei! Eu achei você! Tira! Ela é irmã gêmea! Ah, é! Claro que sim! Nossa, véi! Você tem Tinder, véi! No... No... No relacionamento... Sites de relacionamentos! Sabe por que eu baixei Tinder? Por quê? Pra ver se eu te achava lá! Ah! Algóis! 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 Não! Eu não tô vendo você aqui! Eu não tô... Ó! Eu vou entrar de novo no Tinder! Você sumiu agora! Eu não consigo ver mais nada! Tô tá vendo! Tem pessoa! 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 É porque... Era tudo... Era tudo a sua imaginação! Cadê o Cefi? Cê sumiu! Tô clicando em todos os botão aqui, rapaziada! Tô clicando em tudo! Era tudo a sua imaginação! Dá de nós dois, Nathalia! Dá a imaginação de nós dois! De todas as pessoas que estão achando isso! É! É! Achou eu? Quando você me vê na cara de falar que era pra viajar, a primeira pauta é voltar com o seu carro, todo o paquitinho! Ué! Ah! Não! 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 Eu acabei de fazer! Que mentira! Não! Eu posso dizer que... Que eu tenho e que eu te achei primeiro! Então eu não vou colocar o jogo, não! Oi! Ela deu match! Deu match! Deu match! Deu match! Manda um oi! Ó! É ela, viado! Verificando! Olha! É verificado! É verificado sim! É verificado sim! Olha oi! É você! Ela mandou oi! Oi RS! Sabe o que significa RS? Hears! Hears! Viu? Ela mandou oi! Hears! Viu? É você! O que que tá acontecendo aqui que eu tô... Mano! Tá vendo eu achar a Nath no Tinder, velho! O que? Você tem Tinder? Não! Ela tem Tinder! Eu não tô meio de Tinder? É mesmo! Ué! Mano do céu, velho! Vai, Marcelo! Ela tá na ligação? Ah, não! Tá na ligação! Eu liguei pra ela! E aí ela deu match comigo! Eu chamava de Natália. Ô, Natália! Que negócio é esse, Natália? Que você tem Tinder, Natália? E ela falou que era fake, viado! Aí eu falei assim, você tem Tinder? Ela, não, né? Eu não! Ah, você tá falando com ela por... Por chamada e pela mensagem! E eu tô gravando! Nossa! Aí vai dar bom! Deu match, hein? Deu match, deu match! Olha, minha época de Tinder, quando dava match... Não, mas ó... Era caixa, rapaz! Era vapo! Mas faz tempo que eu não uso! Faz tempo que ela não usa, ela falou! Você viu que minhas fotos são todas antigas, agora a sua foi de semana passada! Nada a ver isso aí! Mentira! Meu Deus! Eu vou defender meu amigo! É que as fotos você atualizou hoje, né? Não, não! É que eu fiz pra... Você viu ela, né? É pra gravar o vídeo! Eu fiz pra arrumar o vídeo! Eu tive que gravar... É que você viu ela! Você falou, vou mudar as fotos! As mais recentes, né? Não, aí eu falei, quer saber? Vai que eu acho a Nath e ela me vê bem bonitão aí! É, gatão, pá! Eu achei, né? É verdade? Ó, vou falar pra você, moleque! Eu no Tindão, quando era like... Ô, Coronado! Deu um monte de like! É, as minas gachones! Safado! Safado! Mano, ó... Vai, vai, conversa com ela aí, que eu vou comer um negocinho ali... Ó, eu falei, vamos pro Monarcas, amiga! Ela falou, tô indo! Vem pro Monarcas! Vem pro Monarcas então, né? Já te chamou mesmo? Ó... Ai, então eu vou então! Tão bem, então! Tão bem! Duvido! Então eu vou, tô falando sério! Ó... Então, gente, achei a Nath aqui no Tinder, rapaziada! Nath! Ó, a gente vai ter uma conversa! Eu vou ter um surdo só! A gente vai ter uma conversa sobre esse Tinder aqui! Vamos mesmo, com a sua bota atualizada de antes! Ha, 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 ha! Porém, eu queria que você se ferrou! Então tá bom, Nath, então... Vamos conversar pelo Tinder! Parece que pelo Tinder é uma coisa errada, né? É! Parece que pelo Tinder é... Parece que é... Parece que tipo assim, você fica com a colher de maldade! E tipo, você conversa pelo Ades, e você não conversa igual você conversa no Tinder, que as pessoas... No Tinder é sem lei! Você viu uma coisa diferente, tá no Tinder? Vixe! Não, não converso com ninguém! Você tá complicando pelo lado! Não, deixa quieto! Ó... Deixa, deixa... Ó... Nath! Ó... 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 A ligação... Tá ficando ruim... Desligou? Ó o golpe! É, rapaziada... Parece que eu comecei a me complicar... Iiii... Não tava complicado! Mano, você viu que quando eu reduzi... Eu reduzi a faixa etária aqui de Londrina pra 10KM e de 18 a 22 anos eu achei! A faixa etária pra 10KM foi foda! A faixa etária é idade, mano! É verdade! Então, rapaziada... Achei minha ex-namorada no Tinder, mano! Dei match com ela! E, véi... Como pode, mano? Londrina... É, vocês não tão entendendo, é muito pequena a nossa cidade e tipo assim... Você vai passando, você vai até reconhecendo as pessoas! E, véi... Mano... Uma coisa na minha cabeça falou! E talvez ela poderia ter Tinder, porque eu tenho! Tá ligado? Eu tinha baixado já mal cota e eu falei, mano... Se eu procurar, vim procuradinho e ficar passando... Talvez eu ache! Mano, a gente deveria ter colocado a faixa etária no começo do vídeo, mas... Eu nem lembrei na hora que você falou, eu falei... Verdade! Mano, se você gostou desse vídeo, mano... E quer ver uma conversa assim... E eu posso gravar até escondido sem ligar pra Nath... Mano, deixa aí nos comentários! Deixa alguma coisa! Eu posso até... Marcar alguma coisa pelo Tinder e... Não ir! E não ir! Ó, brabo! Josh! Mano, então é isso, rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo pra ver se você gostou, mano! Deixa o like! Valeu! Falou aí! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau